e fala galera acho que a antena área trazendo para vocês mais um vídeo de marvel snap galera esse jogo de cartas que está maravilhoso que me tá muito bom estamos aqui entrando na segunda temporada ou seja no segundo passe de temporada galera e é o passe de ninguém menos meu amigo e wakanda ai meu deus do céu pantera negra estamos a poucos dias não é pouca é poucos dias vamos dizer assim do lançamento aqui do filme né cara do segundo filme do pantera negra então ter esse passe aqui cara é assim fenomenal galera muito top mesmo beleza e o passe está aqui eu vou estar mostrando todo o prazo para vocês aqui de guerreiros de wakanda mas antes é claro deixa o likezão aí não esquece deixa o like é muito importante para ajudar o canal crescer se você não é inscrito se inscreva no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhuma novidade galera vamos para o passe meu amigo passe está muito muito top cara guerreiros de wakanda aqui mais uma homenagem aqui né galera para o eterno pantera negra meu amigo tá muito top muito top começamos aqui o passe né cara com a uma carta do pantera negra né e é bem interessante ao revelar dobra o poder desta carta então na teoria ela tem um poder de quatro mas quando você revela ela passa a ter um poder de oito ela é uma carta de custo cinco beleza bem interessante porque que é interessante esta carta vamos lá galera refletir um pouquinho sobre os campos tem campos que ao revelar é dobrado ou seja quando você revela a a tipo assim a habilidade ao revelar ela é dobrada então imagina só dobra o poder desta carta se habilidade é dobrado ela vai dobrar para oito para 16 galera então uma carta aí muito top cara a carta bem top mesmo para jogar nesses circuitos aí que a gente tem essa parte de revelar e ao revelar dobra o poder dessa carta lembra galera da carta lembra comigo vem cá pai vem comigo e cadê aqui o din ao revelar ativa as habilidades ao revelar de suas outras cartas neste mesmo local então vamos supor que você combi o pantera negra com o din cara fica bem bacana cara fica muito forte a carta do pantera negra passa a ser uma carta assim com poder de 16 galera custa 5 tem noção cartas parecidas com essa aqui galera que tem um poder assim alto temos essa carta aqui ó tem um poder muito mais muito alta de 20 mas custa 6 ela tem um porém você não pode jogar uma carta no tour anterior então fica um pouco complicado do pantera negra não galera você tem opção até mesmo de gerar isso aqui galera chegar 32 acho que como assim está viajando não galera não porque porque se você colocar essa carta aqui naquele é é mapa que eu falei galera naquele circuito lá onde você revelar é dobrado pelo mapa você já vai ganhar aí 16 você botar a carta do din para 32 cara então é uma carta muito interessante parece uma carta básica mas se bem utilizada fica muito interessante você pode tá equipando aí em locais que ao revelar ganham habilidade já temos outras cartas que tem isso também né galera temos cartas para constante a carta aqui ó o din é para revelar né cara nós temos cartas aqui ó do espectro ao revelar suas cartas constantes ganham mais dois de poder então temos várias cartas interessantes galera que podem ser utilizados para combar com a do pantera negra mas muito top beleza temos aqui ó 100 de créditos amplificadores da carta do pantera negra ouro crédito mais amplificador temos uma variante misteriosa que a gente não sabe qual vai ser né mas coisa do pantera aqui nós temos galera moldura o avatar né aqui mas uma personagem brabíssima aí é cadê 200 créditos e aqui a variante da carta da nak né que é a personagem que você viu agora aí que é o avatar aqui ó revelar as duas cartas mais a esquerda na sua mão ganham mais dois de poder também é uma carta legal só que é uma carta de custo 3 então não sei cara não sei se eu utilizaria essa carta eu acho que temos cartas melhores de custo 3 porém não deixa de ser uma carta interessante beleza até porque ela joga o poder para o outro lado né então local que você talvez não contivesse mais acesso né você pode ter acesso através dessa carta que é bem legal temos aqui também galera assim de ouro amplificador 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 de nak que vai passando só de amplificadores e aqui crédito novamente aqui no 27 nós temos aqui uma variante misteriosa beleza crédito aqui e aqui galera olha esse avatar aqui meu amigo eita tô pensando no filme cara já tô aqui pensando no filme galera tô pensando no filme aqui mais uma variante misteriosa beleza e e aqui a carta da koko e beleza carta variante dela tá muito top essa carta é bem interessante quando você tira ela no começo tá isso é um detalhe muito importante cada carta no seu décimo é mais um de poder só que não adianta você pegar lá para o quarto quinto turno aparecer na sua mão não vai fazer diferença beleza você tem muito pouca diferença então não vale a pena ela é uma carta que tem que ser aí já chegar na sua mão mais rápido possível que aí você vai aumentando aí aos pouquinhos outras cartas beleza bem top também aqui temos aqui ó olha esse aqui novo verso de carta que é o do ponteira negra eu tenho do meranha galera eu comprei o passo do meranha eu botei até um vídeo para vocês talvez eu compre o passe do ponteira também temos aqui mais três semanas ou seja vai ter um passo por mês pelo que eu pude entender custa 49,99 galera é um valorzinho considerável tá não é um valor tão baixo assim mas é um investimento aí para quem quer manter a conta atualizada e ganhar muito recurso cara beleza e comparado aos outros jogos galera que eu vejo por aí o passe tá até um valor consideravelmente bom cara beleza até porque a gente ganha bastante recompensa por fim temos aqui também o t'challa eita caramba brabíssimo demais eterno ponteira negra aí para gente variante misteriosa mais uma e a última carta que é no nível 50 que essa daqui até o pai dele né cara o antigo ponteira negra botando a mão nele naquele cenário tudo que a gente conhece do filme né quando ele viaja nessa esse outro universo na mente dele né é um um negócio muito legal e ao revelar também dói o poder dessa carta só uma variante galera uma indicação que eu faço para você se você pegar essa carta aqui no início e já upar ela vai faltar para se upar essa daqui tá então se você que cadê se você quiser upar a variante ou seja essa carta aqui deixa lá já ultra mega hiper enfim cara você não upa a primeira você deixa para o passe daqui quando você pegar um 50 por isso que eu gosto de primeiro galera eu passo todo passe quando bater 50 aqui aí eu compro o passo beleza que vai acontecer uma coisa eu paro de jogar ou até mesmo eu não consigo bater o nível 50 por algum motivo então não adianta comprar o passe que eu não vou tá pegando essa carta aqui beleza mas bem interessante até aqui para cá galera só coisinhas a mais tá só amplificador a gente poder upar outras cartas aí aleatórias mas bem interessante o passe galera como eu falei temos aqui ó um mês para poder é tá se divertindo com esse passe aqui a gente poder pegar várias recompensas um mêsinho aí para tá absorvendo todas as recompensas tentando chegar no nível 50 né que é o mais interessante bem bacana aí então as missões galera foram renovadas então até voltar aqui ó até aqui foi renovado tá recompensas realmente ranqueados de guerreiros de wakanda tá aqui também foi renovado crédito amplificador crédito temos aqui ó no ouro temos do do pantera negra né os créditos aqui o diamante uma variante misteriosa no ômega 500 de crédito galáctica 500 de ouro e esse aqui galera infinito nós temos novo verso de carta do do pantera negra não dá alguma coisa né cara tá mais para ela do que pantera negra mas mesmo assim muito top tá aqui ó e galera passe de temporada que eu mostrei vocês e as missões estão aqui ó vai tá liberando galera cada dia aí ó mais missões vão liberando para gente ó demora em três dias em dois dias seis dias em duas semanas e seis dias ou seja praticamente uma semana a gente tem umas missões que são missões diárias as missões guerreiros de wakanda capítulo 1 beleza aqui só verificar missões que você pode estar completando tá isso ajuda pra caramba ajuda muito então você tem que tá aqui esperto para completar o que você precisa joga cartas de custo 4 fácil vença uma partida com 40 animais de poder total complicado não é fácil esse aqui já é um pouquinho mais difícil e vença o local com 20 de poder ou mais isso aqui é mais tranquilo agora esse aqui de 40 é meio puxado que são oito apenas né mas mais recompensas não explica daqui a quatro horas libera mais uma daqui a um dia quatro horas mais duas enfim cara vai liberando conforme passando o tempo então não dá para fazer tudo de uma vez você vai fazendo automaticamente aos poucos lembrando que nas partidas normais você também ganha um pouquinho aqui de recompensa para poder tá subindo seu passe beleza então tá aqui o passe galera de pantera negra guerreiros de wakanda aí para gente cara tá muito top beleza tamo junto aí se ficou mais uma se você tiver alguma dúvida deixa no comentário já é uma novidade eu trago para vocês aqui assim que eu tiver um deck informado de pantera negra eu trago para você até que do meu aranha já tá aqui especial se quiser eu trago um vídeo para vocês também falando do meu deck do homem aranha beleza tamo junto e é isso aí até o próximo vídeo valeu